Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram o meu coração sofrer Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Bora atualizar meu patrão Você vai deixar a porta aberta para nosso encontro Meia-noite, meia-noite tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade E sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor A gente fez amor Você vai deixar a porta aberta para nosso encontro E meia-noite E meia-noite tô aqui em ponto E meia-noite tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade E sentir carente Ou lembrar da gente Me chama Me chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade E sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor A gente fez amor Que 성ador Que se levantou Que se levantou Que se levantou Que se levantou Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho e olho amor Logo agora eu tava te esquecendo Você vem do nada e esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com o beijo das galáxias e toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com o beijo das galáxias e toda raiva passa A minha cama é vida bagunçada Logo agora eu tava te esquecendo Você vem do nada e esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com o beijo das galáxias e toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com o beijo das galáxias e toda raiva passa Eu te odeio, eu não te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com o beijo das galáxias e toda raiva passa A minha cama é vida bagunçada Isaac do Arrocha A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende seu cabelo e minha mão E roupa no chão A gente se gosta como os namorados Fazendo mil loucuras como amante Pergunta aonde Com quem sai O nosso compromisso é de ficante Tem muitos casais falando que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Tem muitos casais falando que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando se prende seu cabelo e minha mão É roupa no chão A gente se gosta como os namorados Fazendo mil loucuras como amante Pergunta aonde Com quem sai O nosso compromisso é de ficante Tem muitos casais falando que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Tem muitos casais falando que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Tem muitos casais falando que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Mais um refletório novo Use a nova, meu irmão Colocada, paredão, paredinho no LED Bola, divulgações, mil do Produções Risa 12 Ressaurante de esquina Minha noite Minha garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Se começar a chorar e mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que era o amor da sua vida E me amou chorando E eu ia te dizer adeus E eu ia te dizer adeus Eu falo que vou terminar Eu falo que vou terminar se começar a chorar e mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que era o amor da sua vida E me amou chorando E me amou chorando E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que era o amor da sua vida E me amou chorando E me amou chorando Era só você e eu E eu ia te dizer adeus Mas não deu Se você não me queria era melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só me usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar Me implorando Não perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Quero uma dobra com um milhão Se você não me queria era melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só me usou e jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Perca de tempo Perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar Me implorando Perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Primeiro, baixou o Tinder do meu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se você gostar mesmo é de mim Vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tapar o sol com peneira furada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar e agora eu volto fé Primeiro, baixou o Tinder do meu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se você gostar mesmo é de mim Não é ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tapar o sol com peneira furada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, 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 porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar e agora eu volto fé E aí Tchau, 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 Tchau Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela que chupou nas lágrimas Dedica o meu futebol e meu vazio Mas se eu tô na debê ela me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz Até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher mais linda do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em trem por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em trem por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em trem por nada Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela que chupou nas lágrimas Dedica o meu futebol e meu vazio Mas se eu tô na debê ela me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz Até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher mais linda do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em trem por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em trem por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em trem por nada